A sua participação pelo vinte e um zero seis nove nove dois sete para você ligar, sentir-se em casa, fazer a sua reivindicação sempre no oferecimento da Master Frios Prêmio Distribuidora à Frense e também no oferecimento do Colégio Séculos. As primeiras informações do dia, comando geral, FM o dia. E hoje, como todas as quintas-feiras, né, terças e quintas, temos aqui, né, o Gustavo Henrique, né, que nos faz companhia. Hoje não temos a companhia do Eliezer, mas temos Gustavo Henrique aqui no nosso comando geral. Gustavo, bom dia. Bom dia, Magela, bom dia, Chico, bom dia ao Eliezer, onde ele estiver, né, espero que esteja tudo bem, a todos que fazem aqui o Sistema do Dia de Comunicação naturalmente. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, Chico, mais uma vez. Bom dia, mais uma vez, Magela, bom dia, Gustavo, bom dia, Fabrício, bom dia, Sr. Francisco, meu pai, que se faz prazer aqui nos estúdios. A você de casa, o nosso muito bom dia. Eu pensei que era um irmão que estava aqui. É, meu pai. A você de casa. Eu não era irmão. A você de casa. O nosso muito bom dia dizer a você que seguiremos juntos. Tem cabelo. Até as oito e quinze da manhã. Então, pra você, o nosso muito bom dia e mais boeiros em proteção em meio a cruzamento das ruas Rui Barbosa com a Sergipe, no bairro Pirajá, torna-se um perigo a quem trafega pelo local. E você já sabe o que vai fazer com o seu décimo terceiro salário. Ah, confira na matéria, né, que nós vamos exibir daqui a pouco. Agora não, Fabrício. Daqui a pouco nós vamos exibir essa reportagem pra você que acompanha o nosso comando geral. Então, pra você que tá vindo de casa, aí só uma dica de trânsito pra você que tá vindo de casa. Zona Norte, sentido centro e centro, sentido Zona Norte, ali na Coelho de Resende, no cruzamento ali com o Banco do Brasil, né, pra quem vem ali da Ponta Estalhada, né, com sentido bairro Marquês. O sinal ali na Praça do Marquês está desligado. Magela, não é só lá não. Não é só lá não? Não, a Jou 23 inteira, parte aqui também da Freire Serafim, tá colapsando. É porque eu vim por lá, né, eu vim ali pelo Marquês. Então, muito cuidado aí no cruzamento aí da Coelho de Resende, quem sai aqui da Coelho Rodrigues, enfim, com sentido centro-bairro, bairro centro, os sinais estão desligados. Então, aí, nessa hora, a hora do rush, né, tem muito congestionamento. Então, muito cuidado na hora de trafegar por aí, tá bom? Pra você que nos acompanha o nosso muito bom dia e vamos trazer as informações do seu Jornal Dia, Jornal de Maior Credibilidade no Piauí, pra você que nos acompanha o nosso muito bom dia. E o seu Jornal Dia, na sua primeira página, hoje, traz TCE, Piauí, lança projeto pioneiro no Brasil. É o projeto que contempla a infância e tem apoio também da Unicef. Prefeitura de Teresina remaneja 50 milhões em empréstimo para pagamento de terceirizados. Fibromialgia, 30% dos pacientes têm depressão ou ansiedade. Você que gosta de comprar, né, as Black Fridays, né, vendas no comércio, deve, então, portanto, aí bater recorde. Arte e cultura, galeria expõe obras de piauienses. Tem mais no seu Jornal Dia Líder em Credibilidade, o IBGE, diz que o rendimento médio no Piauí é de 2.227 reais. E projeto de lei crime contra criança poderá ser aí hediondo. E ainda orçamento 2024. 2024, despesas irão ficar aí na Previdência. E você tem seu cachorrinho, tem seu cão aí, né, seu gatinho. Ó, cães e gatos, vacinação emergencial será realizada após o macaco testar positivo aí para a raiva. E você tem esse que estamos mostrando, que é o seu jornal O Dia Digital, viu, gente? E também nós temos aqui o nosso jornal O Dia Impresso. Então, para você que nos acompanha, para você que está aí na sintonia do seu jornal O Dia Líder em Credibilidade. Então, tá aqui, mostra esse aqui, Fabrício. Ó, esse é o nosso jornal tradicional, jornal impresso. E você também pode ter o digital aí na palma da sua mão, tá? O seu jornal O Dia Líder em Credibilidade. Para você que nos acompanha através do 32, 33, aliás, 33, 33, 33, 33 é o telefone geral do sistema O Dia de Comunicação, tá? Mas se você quer ligar direto na nossa produção aí do Jornal O Dia, você pode ligar 21-2106, tá certo? 2106-9944. 2106-9944 que você vai estar assinando o seu Jornal O Dia. Ah, Magela, eu quero os classificados do Jornal O Dia. Superfácil, 2106-9919. 2106-9919 são os classificados do seu jornal O Dia Líder em Credibilidade. Agora vamos às comunidades. Bueiro sem proteção, em meio ao cruzamento da sua Rui Barbosa e Sergipe, no bairro Pirajá, torna-se um perigo para quem trafega no local. Vamos acompanhar. Cruzamento da Rua Rui Barbosa com Rua Sergipe, no bairro Pirajá, zona norte da capital biauiense. Esse bueiro sem proteção colocaram apenas alguns galhos de árvore e o poder público precisa urgentemente fazer a correção desta falha, pois pode ocasionar um acidente com motoqueiro ou até mesmo veículo. Aqui, para o motoqueiro, é um veneno. Registrando essa situação aqui na Rua Rui Barbosa com Rua Sergipe, no bairro Pirajá, zona norte de Teresina. Chico Gomes para o Comando Geral. É um local de muita trafegabilidade, porque todo mundo que vem em Mafrense, São Joaquim, Pote Velho, do próprio Pirajá, para desembocar ali no cemitério de São José, para chegar no centro da cidade. Então, realmente, é uma... Alguns fugindo do trânsito, até que vem da Santa Maria da Código, vem por ali. Vem, vem. Então, é um perigo eminente. É um cruzamento de um sinal. Ali, sabe o que está acontecendo, Magela? Hum. Os noiados estão arrancando essas tampas para vender em sucata. Estão vendendo para poder comprar, para satisfazer suas necessidades. E aí, como isso aí é de responsabilidade da Águas de Teresina, porque ali é uma tampa de passagem de esgoto, Então, isso precisa ser visto e ver uma melhor forma de travar, né? Pelo menos para dificultar, aumentar a dificuldade da retirada dessa tampa. Porque ela não vai deixar de existir, né? Porque é uma tampa de serviço, inclusive, para desobstrução. E vai começar as chuvas, né? E a gente vê aí, a todo momento em Teresina, quando chove, há uma, digamos assim, um retorno das águas. Inclusive, são águas que vêm com as águas servidas das residências. Então, isso precisa ser revisto pela Águas de Teresina, a melhor maneira de dificultar, né? A retirada dessas tampas por parte dessas pessoas. É verdade. E isso tem acontecido não só na Zona Norte, né? Não, na Teresina toda. Em toda Teresina, isso está acontecendo. Aconteceu também na João XXIII. Já roubaram duas vezes, já. Inclusive, eu dei uma carreira em um. Então, a assessoria da Saad Centro foi procurada na tarde de ontem para se pronunciar sobre o bueiro, né? O bueiro destampado no cruzamento da Rui Barbosa com a Sergipe, lá ali no Pirajá. Mas até a exposição aí desse material, não fomos aí, então, portanto, respondidos como sempre, né? Não é novidade. Ali é Saad Centro, viu? É verdade. Para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia. Quero mandar um super bom dia para o Ferreirinha, que está ligado com a gente. Que Deus nos capacite para cada trabalho, né? Para cada trabalho, né? Aí da nossa vida, né? Para que sejamos guiados, né? E sejamos iluminados do nosso caminho. Que assim seja. Amém. Bom dia, Ferreira. Estamos aí na audiência. O Ferreira, o Arthur e o Saúl. Obrigado pela companhia. Magela, vamos lá aqui, os destaques. Tem gente na linha primeiro aí? Vamos só atender aqui o nosso ouvinte. Alô, você do telefone. Bom dia. Alô, querido Magela. Bom dia. Chico Gomes. Bom dia, Júlio Gavião. Gustavo, nessa quinta-feira chuvosa, né? Choveu por aí, Magela? Não. Aqui na TV choveu. Lá em casa, não. Lá em casa choveu. A parte da área nobre, zona leste, Vale do Gavião, amenizou o calor, viu? Mas o mais importante aqui é destacar o trabalho da iluminação pública de Terezinha. Agradecer ao doutor Paulo Roberto e ao superintendente Gustavo Gaiu, da Saad Leste, que ontem fizeram a iluminação da Praça Vale do Amor, viu? A comunidade em festa agradecendo a Prefeitura de Terezinha, que é uma obrigação de que se passagem, sabe? Isso é fato. Mas era uma praça abandonada, feita do programa Minha Casa Minha Vida, que a meu ver ainda não deu certo, por conta da falta de infraestrutura. Essa praça foi feita pelo programa, mas não foi arborizada, não foi pensada, não foi colocada iluminação. E lá ficava um lixão e entrava cobra na casa. Então tem que rever esse conceito, esse programa Minha Casa Minha Vida. Para as comunidades mais bobres, porque colocar só as pessoas na casa e não dar infraestrutura, não botar escola, não botar creche, não botar UBS, não botar a infraestrutura que os bairros precisam, é por isso que o programa não deu certo a nível de Brasil, isso não sou eu quem digo. São as grandes empresas de jornais, que o programa é bom, é importante, dá moradia, mas não dá qualidade de vida. Então nesse contexto a Prefeitura de Terezinha, a reclamação da população, que tem que fazer mesmo, e ontem a praça foi iluminada, vai ter o Natal dos Sonhos também aqui no Vale do Gavião com a iluminação, e a gente agradece, aproveita e cobra também mais melhorias para a região. Grande abraço, Magênio, e o que eu vou fazer com o meu décimo é comprar aquele leitão para comer com você e o Chico. Valeu, abraço. Esse leitão do Júnior está difícil de sair, meu amigo. Eu vou esperar esse leitão. Olha o leitão danado de cozinhar. Agora sim, vamos aos destaques aí, Gustavo, do que você achou aí do Jornal Tira. Muito bem. Em primeiro lugar, bom dia aí para o Júnior. Agora, lembrando que a Prefeitura Municipal de Terezinha sequer se inscreveu no novo programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, 3 mil residências. Vai ter um novo chamamento. Esperamos que a Prefeitura participe desse processo, porque queira ou não queira, são casas para quem mais precisa. Agora, essa questão de infraestrutura, naturalmente, tem que ser para e passo com a municipalidade, é evidente. Se fiscalizar e se cobrar a execução plena dos projetos. Mas aqui eu queria destacar, Magela, Chico e caros rádio ouvintes e telespectadores, que no dia de ontem a Câmara Municipal de Terezinha aprovou, a pedido do Poder Executivo, um remanejamento de um recurso via empréstimo Banco do Brasil, que era destinado para obras, inclusive obras da Galeria da Zona Leste e de outros pontos da cidade, que estão aí sendo executados já há muito tempo, para pagar terceirizados. Ou seja, repassar na ordem de quase 50 milhões de reais para empresas, botar em dia a folha. Agora sim, fica uma grande interrogação. Vai-se pagar, pagam-se as empresas e como é que ficam as folhas seguintes? E como é que ficam as obras também, né? Pois é, não, aí é um ponto. Até porque é importante que nós verifiquemos a legalidade plena disso. Porque o empréstimo foi concedido sob alegação de execução de obras. Deixando claro que nós aqui da bancada somos a favor do trabalhador e da trabalhadora. Quem trabalha tem que receber. Agora, isso é uma questão de organização financeira, planejamento. E aí vai ficar uma outra interrogação. A grande maioria destes terceirizados são colocados por aqueles QIs, que indicam, ou seja, alguns ali são votantes de algum vereador ou de um antigo vereador, que foram ficando ou sendo, digamos assim, agregados à gestão pública municipal. E um outro detalhe importante que eu fiquei sabendo ontem, porque eu vi o documento, Chico Magela. Uma das empresas, não vou dizer o nome naturalmente, uma das empresas já chamou bem antecipado para assinar o trabalhador e a trabalhadora assinar o aviso prévio para janeiro já. Ou seja, a empresa já percebeu que vai receber o dinheiro, vai pagar os atrasados, vai aproveitar o volume de recursos que vai receber, e estão demitindo os terceirizados mais antigos. Essa senhora que eu vi o documento tem 13 anos de serviço em uma escola pública municipal de Teresina. Ou seja, a idenização dela não é pequenininha, ou seja, a multa é recisória. Então a empresa vai aproveitar o momento e vai colocar talvez pessoas que justamente trabalham, aproveitando o momento por não confiar na questão do repasso financeiro da prefeitura. Então fica essa grande interrogação para que a municipalidade, na pessoa do prefeito, daqueles responsáveis, possam responder à sociedade terezinense. Porque ao final de todo esse processo, quem vai pagar o empréstimo, quem vai sofrer as consequências da falta da prestação de serviços públicos de qualidade, somos nós, a população. Mediante essa informação, eu chamo a atenção aqui ao sindicato do anseio e conservação, para ver o formato dessa demissão, o porquê dessa demissão. Porque assim, o sindicato tem que procurar proteger e preservar os seus associados, as pessoas que os colocou lá, a diretoria. Então, atenção diretor, presidente aí do sindicato de anseio e conservação, vamos ver o porquê dessa demissão repentínua. Se é que o sindicato vai fazer alguma coisa, porque a reclamação dos funcionários não tem feito nada. Assinou lá o aviso prévio, ela vai ter que comparecer agora dia 6 de dezembro, para assinar um outro documento, já sob ameaça de falta, se não comparecer, para poder sair do trabalho, para aliás, vão lotá-la, esse restinho de mês, de dezembro, até o início de janeiro, em outro local. Eu nunca vi isso de forma tão antecipada. Ou seja, é uma coisa assim... Bom, a gente está aqui na terra para ver, né? Atenção ao sindicato. O outro destaque, Magela, que eu daria aqui uma certa ênfase, é que ontem foi assinada a ordem de serviço para a construção do quartel do Corpo de Bombeiros de Esperantina. Esperantina é uma cidade importante, de uma das macro-regiões do Piauí, e esse quartel irá beneficiar todo o entorno da cidade. E está de parabéns aí o governo do estado, a Secretaria de Segurança, o comando do Corpo de Bombeiros, o governador Rafael, e o governador ainda em exercício, tem Místocles, que é um dos principais responsáveis, até por conta do interesse também, por ele ser da região, mas é algo que vai beneficiar o entorno, né? A gente tinha que apenas, aqui e acolá, uma brigadinha de incêndio, de combate a incêndio, mas vai ter o serviço pleno, tem um rio ali, aquele rio... Rio Longá. É, o Rio Longá, é um rio aparentemente estreito, mas é um rio perigoso, e aí vai se iniciar as chuvas, tem a Cachoeira, que é um ponto turístico, então vai ajudar muito, não só no combate a incêndio, mas a salva-guarda e a salva-vidas. E aí, grande Chico, e caros ouvintes e telespectadores, os lixões, está aí no destaque do Jornal Dia, uma coisa que vem sendo batida, sendo atacada, e vai ter que ter um fim, os lixões a céu aberto. As prefeituras que não se adequarem, elas vão ser punidas pelo não cumprimento disso. Já tem mais de 50 prefeituras aí que já estão sendo notificadas. Teresina, por exemplo, ainda não resolveu isso. Ainda está, nós temos ainda aí, de forma precária, um lixão ainda na zona sul de Teresina. O chamado aterro controlado, né? É, precisa desse aterro, até porque o aterro controlado, ele até traz outros benefícios, não só para o meio ambiente, ele gera novas oportunidades de trabalho, inclusive geração de energia limpa, o metano. Se tivesse já em funcionamento há muito tempo esse tipo de aterro controlado, por exemplo, as cerâmicas no entorno de Teresina, poderiam ser abastecidas por metano e não usarem a lenha. O desmatamento não avançaria tanto como está avançando nos dias de hoje. Sete horas, vinte e três minutos. É rapidinho, já que o Gustavo tocou aqui nas manchetes, se eu acho essa manchete aqui, no mínimo, deveria ser uma manchete já com a plenitude dessa lei. O projeto contra, crime contra a criança poderá ser de onde, já deveria ser de onde, não é poderá, tinha que ser. Porque nesse nosso país aqui, o seguinte, as leis são muito brandas para quem comete todos os tipos de crimes, sobretudo com a criança. É inadmissível que alguém cometa uma violência contra uma criança, vá condenado a dez, quinze anos, pague um terço ou menos de um terço e vá posto de liberdade. Quem comete um crime contra a criança tem que amargar o resto dos seus dias na cadeia, trabalhando para se manter. Sete horas em Teresina, vinte e quatro minutos. A você, o nosso muito bom dia. Muitos beneficiários do Bolsa Família não estão sacando dinheiro do benefício. Um dos motivos é a falta de recadastramento no programa. A reportagem é de Edna Maciel. Esta dona de casa é beneficiária do Bolsa Família há um ano. Ela veio até o CRAS para ter esclarecimentos sobre o recebimento do cartão. Agora eu estou com esse problema, que eu já fui em todas as caixas, e aí não encontrei meu cartão do Bolsa Família, porque a mulher disse, se eu não achar, vai ser bloqueado o meu benefício. E hoje você veio aqui no CRAS para resolver? Para resolver esse problema, né? Porque a única coisa que a gente tem é esse benefício, né? Aí tem que resolver. No Piauí, seiscentas e vinte e cinco mil famílias são beneficiárias do Bolsa Família. Para atender os cadastrados no programa, o repasse do governo federal é de mais de quatrocentos milhões de reais. Mas atualmente, o Estado registra que muitos beneficiários, apesar do dinheiro ter sido depositado na conta, não efetuaram um saque. O acumulado chega a onze mil parcelas. Um dos motivos pode ser a falta de atualização do cadastro. No caso de bloqueio, o beneficiário do Bolsa Família deve se dirigir ao CRAS mais próximo, para que possa fazer o cruzamento de dados e verificando se ainda está dentro do perfil, voltar a receber o benefício. A orientação que é dada é que a pessoa procura o CRAS. Lá, leve a sua demanda do bloqueio. Claro, vai ser feita uma análise do motivo do bloqueio. Vai ser feita a atualização cadastral. Posteriormente, visto, atualizado, visto que a pessoa ainda se encontra no perfil, é encaminhado para a secretaria para que aconteça a reversão do bloqueio. Mas, para isso, é importante a pessoa ainda se encontrar no perfil para o recebimento do Bolsa Família. E, além do Bolsa Família, o Cadastro Único também dá acesso a outros programas sociais. É através do Cadastro Único que a pessoa vai poder estar participando desses programas. O valor médio do benefício no Piauí é de R$ 674 mil. Este consultor alerta sobre os riscos de deixar acúmulos de parcelas na conta. Nós temos vários motivos que podem ocasionar isso. Primeiro, a pessoa é recém-contemplada e não foi comunicada no novo benefício na conta. Outra pessoa teve o benefício bloqueado ou cancelado há um tempo atrás e agora foi reativado. E ela também não tem o conhecimento. E tem aquelas pessoas que, às vezes, mudam de endereço, mudam de telefone e o banco ou o governo federal não consegue enviar um comunicado para essa pessoa. Então, nós orientamos que as pessoas que têm uma expectativa de receber o Bolsa Família que estão cumprindo os critérios de renda de até R$ 218 e estão atualizadas, ou seja, fizeram atualização nos últimos dois anos, que procurem o CRAS. É isso aí, né? É procurar o CRAS porque o sistema quer só um pezinho para cortar. Então, se você sempre tem que estar atento, sempre se atualizando, saber como é que está, fazendo suas atualizações, porque senão o sistema atropela. Manter a criançada devidamente matriculada na escola, com o seu cartão de vacinação em dias. Teve qualquer chamamento do CRAS para poder atualizar um ou outro dado, dar qualquer informação sobre o dado do seu benefício, não deixe, vá protelando não. Chamou, vá lá, atualize, que você evita esses transtornos aí. Eu acho que o chamamento mais natural é quando o cidadão vai na boquinha do caixa eletrônico, que viu que o dinheiro não sai... Ali já é o extremo. Já é o aviso final. Nesses casos aí, Gustavo, já é o extremo. O cidadão já foi chamado uma ou duas vezes, não foi. Não vai esperar você ir sacar o seu benefício e o dinheiro não está lá. Não tem medo não, rapaz. Ele só vai quando vai contar. E o sistema é cruzado. Se a família começa a ter alguém ali trabalhando e começa a alterar a renda familiar, isso é automático, o cruzamento de dados. Não é, digamos assim, imediato. Se não me falha a memória, a cada três meses eles fazem esse tipo de cruzamento de dados, via o sistema de dados da Previdência e por aí vai. Então isso aí não tem jeito. Cruza-se, houve alteração de renda, houve alteração de algum dado, o bloqueio é natural até por uma salvaguarda. Agora eu queria também chamar a atenção em cima desse cartãozinho do Bolsa Família, inclusive passar isso para as autoridades policiais. Há muita agiotagem com o cartão do Bolsa Família. É verdade. Tem comerciantes aí que prendem e seguram o cartão do pai e da mãe e vão fazendo um rolo aí, negócio, que acaba virando uma ciranda sem fim. Abre aquela conta fiada, né, Gustavo? Claro. No comércio e segura o cartão. Segura, fica lá, tem a senha e todo mês fica sacando e fica uma dívida impagável, sem fim. O Bolsa Família, todo mundo sabe para que serve. Agora, paizinho e mãezinha que às vezes fazem algumas coisas aí de fora do planejamento, também precisa educar-se. Saber que aquela renda, aquele recurso é o único daquele mês, é fazer o seu planejamento em cima daquilo e buscar outros meios de renda. Agora, o cartão que fica na mão de um comerciante é indevido, é crime. É crime. E algo me diz que vai ter alguma coisa em cima disso aí, viu? Vai ter algum trabalho aí dos homens aí de capa preta, né, tanto estadual como federal em cima dessa questão. Para você que nos acompanha, um grande abraço aí para a amorosa da Três de Maio, né, aí para a dona Cacelina, né, para todo mundo ouvindo a gente, assistindo o nosso muito obrigado. Quero mandar um super bom dia para a nossa repórter Edna Maciel, ainda em casa, a gente se dirigindo ao trabalho e na companhia do nosso comando geral. Fabrício, vamos falar da Master Frios Prêmio, porque a Master Frios está com um super kit para essa semana e você não pode deixar de conferir aí a R$ 106,90 esse super kit. São cinco quilos de carne para você, tá bom? E além desse kit, ó, são... Aí é um quilo de peito de frango, um quilo de carne do sol, um quilo de carne moída, um quilo de coxa e sobrecoxa de frango e um quilo de coxa mole por R$ 106,90. Lembrando, lembrando que você leva de brinde carnes de hambúrguer, né, para você fazer o seu hambúrguer, tudo isso por R$ 106,90. Na Master Frios Prêmio, que está de aniversário, mas o presentácio é para você. 9-99-98-02-24. 9-99-98-02-24. Você vai levar este super kit da Master Frios Prêmio, entrega gratuita em qualquer ponto de Teresina. Trabalhadores estão ansiosos com a chegada do final do ano. Além das festividades com a família, há outro motivo, o 13º. O benefício é pago aos empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores públicos. O cálculo 13º observa a média salarial do ano, se for um salário variável. Então você pega todos os salários que você recebeu entre janeiro e novembro, faz uma média, e esse é o valor do teu 13º, que é pago em dezembro. E tem muita gente que já sabe o que fazer com o salário. Pagar a dívida, né? A gente só pensa em pagar o que deve. Investir, que a gente tem um negócio. E é todo mundo para investir e pagar as contas. O pagamento do 13º deve injetar na economia brasileira 291 bilhões de reais. Com salário extra na conta, tem muita gente que vai comprar presentes, pagar dívidas e investir. Mas qual é a melhor forma de gastar esse dinheiro? Com a inadimplência alta, os especialistas acreditam que a melhor forma de usar o 13º é pagando as dívidas e guardando um pouco. Nossa dica para quem é o 13º, primeiro, é pagar dívidas. É quase um nome entre os economistas, pagar dívidas. Principalmente se aquelas dívidas for incidência de juros. Nós temos as mais altas taxas de juros do mundo. Então, o juros do cartão de crédito é estratosférico, o juros do cheque especial é muito alto. Então, se tiver dívidas com incidência de juros, a recomendação é pagá-las. As empresas podem pagar em duas parcelas. Então, pode ser pago no último dia de novembro, dia 30 de novembro, e pode ser pago até o dia 20 de dezembro. As empresas podem também pagar todo de uma vez, desde que seja até dia 30 de novembro. As empresas podem pagar uma parcela dos seus funcionários, por exemplo, até o dia 30 de novembro. E aí, outra parcela dos funcionários pode ser dividida, recebendo a primeira parte no dia 30 de novembro, e a outra 20 de dezembro. Ou seja, as empresas não são obrigadas a pagar todos os seus funcionários no valor 13º, todos de maneira idêntica. Mas, ao final do ano, tem que estar pago o 13º de todo mundo. Cerca de 87,7 milhões de brasileiros devem receber o 13º. E com as promoções sedutoras do final do ano, o planejamento é o melhor caminho para fugir da inadimplência. O ideal é fazer um planejamento financeiro, colocar as despesas de um lado, colocar as receitas de outro, e tentar procurar fazer uma reserva financeira para as despesas que são despesas imprevistas, que acontecem no exercício seguinte. Então, a nossa recomendação é isso, poupar uma parte do 13º salário. Então, está aí, para você que nos acompanha, boas dicas para você do que fazer com o seu 13º salário. Só um minutinho. As primeiras informações do dia. Comando Geral. FM o dia. Pois não, Gustavo? Magela, aí eu vendo essa... Eu vi o Valmir, o Siné, são pessoas de bem, um economista, um advogado trabalhista. Na verdade, aos consumistas, né? O Chico estava até comentando aqui na hora do off aqui, um recado, aguarda as promoções de janeiro e fevereiro. Agora, essas Black Fridays, fiquem atentos, né? Algumas são realmente verdadeiras, mas outras há um reajuste de preço a maior para dar um desconto psicológico. Aí vem agora o Natal, né? Vamos ceiar de boa com a família. E aí, aos consumistas, segura um pouquinho, espera janeiro e fevereiro que venham as promoções de verdade. Porque precisa ter a desolva das mercadorias que ficarem empancadas no final do ano para mudança de estação, para quem gosta de vestuário, um calçado. Mas aí, para quem também tem aquela fissura por eletroeletrônico, as promoções, elas vêm do mesmo jeito. É isso aí. Sete horas e quarenta minutos a você. O nosso muito bom dia. Quero mandar um super bom dia. Deixa eu me ver aqui para quem? Para o nosso amigo Josenildo. Alô, Josenildo. Fala com a gente. Bom dia, Magela. Bom dia, Chico Gomes. Eu, Josenildo. Estou vindo aqui para o trabalho, levando vocês aqui de carona, ouvindo a FM Dia, Comando Geral. Um bom dia a todos os seus ouvintes do programa. Um abraço. Um abraço, Josenildo. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Beleza. Então, também para a Evangelina, que está ligada com a gente, o nosso muito bom dia. O Wilson, bom dia. Não queria me... Bom... Ah, tem... Falando aqui dos terceirizados. Então, o problema dos terceirizados já está sendo solucionado, né? Tem a previsão de solução, né? Qual é o problema aí que ela está destacando? A empresa Lito Sera, são mais de 2 mil funcionários. Todos já assinaram avisos. Aí, como é que a gente vai ficar? É porque, segundo informações, a Lito Sera vai sair para entrar em outra empresa. É o que foi colocado. Não sei se procede essa informação, mas foi informação que eu colhi de alguns funcionários. Então, todos de aviso. Se eu não me falo a memória, é o que já deveria ter acontecido. Só que venceram os prazos, não veio outra empresa. Teve aquele contrato lá, aquela prorrogação de um ano e tal, e aí eu não sei. Eu acho que já está encerrando. Portanto, acredito eu que seja por essa motivação. Imagina se eu fosse uma pergunta para você, que você anda de canoa? Rapaz, até que eu acho legal, mas não... Você anda de canoa, Fabrício? Já andei. Veja bem aí, uma pessoa que sumiu, eu mandei para você, que sumiu. Olha por que aquela pessoa sumiu, Magela. Olha só, sumiu aí hoje, manda para a gente aqui, fazendo inveja, olha, de canoa. Mas só que na canoa quebrada, na beira da praia. O nosso querido Artênio, meu amigo, o pai Artênio aí, estava ali, olha aí, aí é um pulo, é um salto, o que é? O que ele está fazendo ali? Você que está lá todo... Uma pose, né? É, uma pose na meia lua aí, da canoa quebrada, que fica no município de Aracati. Aracati. Abraço, Artênio, obrigado pelo carinho, obrigado por retornar, a participar aqui do estudo de audiência, o comando geral. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Mangela. Bom dia, seu. Bom dia, Fico Gomes. E toda a equipe aí, que faz o comando geral, todo dia nesse horário, né? Quer dizer, a gente entrar em canoa, sem saber nadar, a Mangela é meio perigoso, viu, rapaz? Perigoso, né? Porque a canoa pode vir, morrer afogado também, né? E a do Artênio, que estava quebrada? Ih, estava quebrada e a que estava furada também, olha. Pois é, Mangela, a coisa está feia, rapaz. Um barrão partiu para cima de um cabo ali no Ticiarco Verde, ali na Vila Sofia, né? Anota aqui Sofia, rapaz. Na Vila... Esqueci o nome ali, o lado da BR-343. Rapaz, o barrão partiu para cima do rapaz, deu uma mordida, que ele tem aqui na viria em cima, tem em cima daquela veia grossa, né? Vazou o sangue todinho, o cabo morreu imediatamente, rapaz. Só faltava essa, né? Um porco, né? Um barrão, partir para cima de uma pessoa e matar, né? Pois é, então, Mangela, a gente está aí, chegando o inverno, deu uma chuvinha de ontem para ontem, essa noite também caiu uma chuvinha lá no Grande Seu, e parece que o inverno vai chegando, e aqueles incêndios, né? Aquele fogaréu que existia em Campo do Buriti, São José do Peixe, que é minha cidade, Socorro, Itaueira, é, está chovendo bastante para lá, acabou aqueles incêndios, né, rapaz? Graças a Deus, o inverno está chegando, e logo, logo, esse clima pesado, de 40 graus, vai ficar um clima mais agradável. Um bom dia para você, e a todos que acabam para cá. Obrigado, Sr. Dilon, pela participação, 21 06 9927, para você que nos acompanha, para você que está sempre na sintonia do nosso comando geral. E o Procon lançou um painel para a população verificar os preços dos produtos durante as promoções do Black Friday, né? O objetivo é alertar o consumidor para propagandas, como disse ainda há pouco, Gustavo, propagandas enganosas. A repórter Edna Maciel teve as ruas, né, e vamos saber como é que foi feito esse trabalho pelo Procon. Vocês aproveitam esse período para fazer pesquisa de preço? Aproveitam a Black Friday? Black Friday, sim. Tem que encontrar o mais barato, né, que está tudo caro. Do jeito que a coisa está preta, a gente tem mais a que procurar mesmo o lugar mais barato onde tem as promoções, principalmente a Black Friday. Às vezes, vê pela internet, quando a gente vai presencialmente, acaba que sendo uma coisa totalmente diferente do que é anunciado lá na internet. Preocupados em proteger o consumidor e combater as fraudes, o Procon lançou nesta quarta-feira um painel voltado para quem quer aproveitar este período de compras de fim de ano para economizar de verdade. O Procon fez uma lista com diversos itens nesse painel no período de 7 a 9 de novembro, para que o consumidor possa verificar se houve alguma maquiagem, ou seja, alguma alteração nos preços com má intenção. Tem o efeito preventivo, né, para o consumidor comprar com segurança e também tem o efeito pedagógico, que aquele fornecedor sabe que o Procon está fiscalizando, ele vai evitar, né, incorrer em qualquer prática. A questão, as maiores reclamações nesse período de Black Friday é a denoração maquiagem de preço. A maquiagem de preço é o seguinte, é quando é ofertado um produto por determinado preço, diz que tem uma oferta, tem um desconto e na verdade, na verdade que há, é o quê? Infla o preço para dizer que está tendo desconto. Então, esse painel, o quê? Esse painel foi feito em pesquisa de preço pela nossa fiscalização no período de 7 de novembro a 9 de novembro, com o preço definido, pode ser feito em consulta pública pelo consumidor e o consumidor, antes de adquirir aquele produto ou serviço nessas lojas de departamento, ele vai verificar se o preço que está sendo informado no período da Black Friday está tendo o mesmo desconto. Em todo o país, os lojistas esperam por um crescimento significativo nas vendas. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, a movimentação financeira para a data deve chegar a mais de 4 bilhões de reais, maior valor desde 2010, quando iniciou a Black Friday. O técnico do Procon dá outras dicas para a população se proteger contra as chamadas Black Fraudes e fala das penalidades para os fornecedores que tentarem lesar o consumidor. A gente recebe a reclamação, faz um procedimento verificando que houve a infração, aquela empresa pode ser punida de acordo com o poste econômico dessa empresa. Então, o que a gente orienta o consumidor? Junte provas, fez qualquer compra, recebeu qualquer mensagem, faça o print, faça compras, verifique se aquele produto estava com preço anteriormente mais em conta, mais barato, diferente do que está anunciado. Então, com essas provas o Procon pode estar ajudando para que você tenha o seu direito garantido. Pois é, para você não cair nesses contos, então, é o seguinte, você, a pessoa, Gustavo e Chico, que tem costume de ir ao centro, que ele anseia por um determinado produto, viu o preço antes de começar, então, portanto, as Black Fridays aí, então, se chegar lá, hoje, o preço estiver do mesmo jeito, né, Fabrício? O preço estiver do mesmo jeito, com certeza, tem que reclamar, tem que apoiar. Oze esse aumento, né, Gustavo, de 30% aí? Uma majoração, um aumento a maior para dar um desconto psicológico. Olha, estranho desconto de 50%, porque em outros países, por exemplo, onde as economias são também estáveis e a inflação relativamente baixa, como é a nossa também aqui do Brasil, é porque nós ainda vivemos a cultura inflacionária, tá? O comerciante, alguns empresários, eles de súbito, eles aumentam. Ah, aqui não, vamos dar uma aumentada aqui em tanto. Não há uma justificativa plausível para um determinado tipo de aumento. Então, é como a Edna falou aí, né, cuidado aí com a Black Fraude. Eu acho que o nome correto é esse. Agora, claro, a grande maioria dos comerciantes, dos empresários, são pessoas de boa fé, é óbvio, mas atento, acho que não custa nada, né, eu acho que valorizar o seu dinheiro, aquele dinheirinho suado, e aí, como eu falei aqui, seja um pouco menos consumista, faça aí uma previsão de gasto aí, para janeiro e fevereiro, que é quando vem de fato aí, as promoções de verdade. Agora, o que a gente chama a atenção aqui, é o do Procon, para fazer um plantão aí, de fiscalização, para evitar... Fazer uma blitz, né, fazer blitz aí. É, que a população seja prejudicada, meu amigo, que é complicado. Mas está de parabéns o Procon aí, pela iniciativa institucional, né, afinal de contas, ele existiu é para isso, e está cumprindo aí, pelo menos de forma técnica, o seu papel. É isso aí, sete horas e quarenta e nove minutos, quero falar para você, que quer dar uma boa educação, para o seu filho, aí falar para você, do Colégio Séculos, se você se preocupa, em oferecer a melhor educação, para os seus filhos, aquela que prepara, para o futuro, né, e não só o acadêmico, e profissional, mas, prepara o seu filho, para a vida, mas, aí, que formar alunos, o Colégio Séculos, oferece letramento digital, e aprendizado socioemocional, para que sejam desenvolvidas, as funções de autoconhecimento, só, é, só ciência, consciência social, habilidades de relacionamento, tomada de decisão responsável, também o autorregulamento, isso é muito importante, na vida de qualquer ser humano, né, e o Colégio Séculos, trabalha isso, o Colégio Séculos, trabalha em conjunto, com as famílias, para garantir, uma educação integral, aos estudantes, da educação, do infantil, ao pré-vestibular, ofereça esses recursos, para os seus filhos, com o Colégio Séculos, na hora da matrícula, não esqueça, Colégio Séculos, então, para você, o nosso, muito bom dia, o nosso, muito obrigado, aí, pela sua companhia, alguma coisa, Chico? da linha, falar com a nossa audiência, não, né? Então, vamos lá. Ah, na terça-feira, eu falei, que eu iria falar, dar uma rápida pincelada, sobre essa questão do hidrogênio verde, né, o governador Rafael, está agora em Portugal, tentando vender aí, o nosso Piauí, no case turístico, na questão do trade turístico, está lá o cordão, né, que é uma figura, que todos nós conhecemos aqui no Piauí, ele hoje é presidente, né, daqui, da Bávia aqui, Piauí, né, então, assim, é muito interessante, a participação do chefe, do poder executivo do Estado, porque nada melhor, do que, para gerar credibilidade, e houve diversas reuniões, com empresários portugueses, empresários, inclusive brasileiros, estão nessa feira, lá em Portugal também, a questão do hidrogênio verde, para quem não sabe, como é que é feita essa questão, é pela eletrólise, isso não é nenhuma novidade, só que, há anos atrás, para poder você fazer eletrólise, você requer muita energia, e não tínhamos o advento, das energias renováveis, e as energias limpas, como a eólica, e a energia solar, na sua plenitude, no Brasil, em especial no Piauí, então, por que o Piauí, é destaque hoje, mundial, porque tem uma área severa, digamos assim, de iluminação solar, da luz solar, nós temos água, muita água doce ainda, e isso, é parte, ingrediente, principal, para a geração do hidrogênio, e da amônia, amônia, para quem não sabe, é um dos ingredientes, para os fertilizantes, o mundo consome muito fertilizante, o mundo precisa se alimentar cada vez mais, então, o Piauí se largou na frente, vendendo essa questão, e foi abraçado por diversos empresários, europeus, inclusive pela União Europeia, e aqui não é novidade, foi até destaque, na imprensa local, e também na regional, a Úrsula, presidente da União Europeia, que congrega os países, do mercado único europeu, o euro, a zona do euro, falando dos investimentos, que poderão vir para o Piauí, eu até arrisco, ir longe mais, virão para o Piauí, porque com o advento do porto, embrionário, começando a funcionar agora, a partir de dezembro, eu arrisco não, eu afirmo, que a geografia econômica, do nosso estado, daqui uma década, estará no litoral piauiense, ou seja, não é que Teresina vai dar uma estagnada, mas vai desacelerar esse processo também, de migração para a nossa capital, para outro eixo econômico, porque com o porto funcionando, empresas investindo, botando seus pontos, tem a zona de processamento, de exportação, que é a segunda do Brasil, gente, o Brasil não tem, tantas zonas de processamento, de exportação, e o Piauí tem esse ponto importante, e aí nós temos aí, o Moldau, que poderá sair também, que é a hidrovia, parando em Teresina, e sendo levado, parte dos nossos grãos, para o litoral, para ser, digamos assim, embarcado no porto, ou industrializado, na região litorânea, na planície litorânea, fora, as empresas, que já estão se instalando, nós temos lá, os platôs, a área frutífera, então, tem muita coisa boa por vir, nós precisamos acreditar, isso mexe com a autoestima do Piauiense, há muito tempo, agora, quando eu estava vindo para cá, eu ouvi um cidadão falando aí, sobre, Baderna na Zequinha Freire, foi aí, por volta de seis e meia da manhã, ligou um rádio ouvinte, ainda estava só no plano da rádio, no canal 23.2, dizer que realmente, não dá para se consertar, o que vem sendo, digamos assim, desconstruído ao longo de 50 anos, porque os gestores da segurança pública, eram políticos, deputados ou suplentes, eu não estou aqui desmerecendo o currículo, dessas figuras, que de alguma maneira, marcaram também a vida pública do nosso Estado, mas se você for parar para pensar, principalmente os mais velhos, de Sebastião Leal, pai do Leal Júnior, que foi deputado, até os dias bem recentes, foram deputados ou suplentes, ou ex-deputados, ou ex-vereadores, que ocuparam o cargo de secretário, e a secretaria era loteada, ou seja, o secretário não tinha comando pleno, não havia um planejamento a rigor, em execução, e aí, hoje nós temos um não político, momentaneamente, que é o secretário Chico Lucas, que está exercendo essa função, como o Austin Bandeira, na educação, e como o auditor fiscal, Antônio Luiz, na saúde, que são essas duas áreas, demora chegar realmente, um resultado sentido, que se espera, de uma boa prestação de serviço, mas na segurança, nós já percebemos essas mudanças, agora é ter paciência, eu acredito muito, é dar um devido tempo, olha, são apenas aí, 11 meses de governo, de governo Rafael Fonteles, então nós temos que dar uma guardada, para ver o que é que vem mais, vai ser chamado, que eu esqueci de dizer, para esse quartel novo do bombeiro, vão ser chamados lá, para poder ocupar, agora em janeiro, para o curso de formação, entre 40 e 50 homens e mulheres, para o curso de formação, para o corpo de bombeiro, além do que já foram chamados, inicialmente, então a gente tem que ter fé, crença, e saber cobrar na hora certa, mas as mudanças, já são perceptíveis, e isso é notório. Essa questão de segurança, Amagelé, é relativa, porque assim, não adianta só, a questão, do policiamento, não adianta, se não mudar as leis, do nosso país, você não vai mudar o país, porque o que ocorre, aqui é o seguinte, no nosso Brasil, parece que o crime compensa, porque o cara, vai, comete um crime, ele vai para o distrito, ele sai primeiro, que é a guarnição, e quando, se você é ré primário, meu amigo, vai posto de liberdade, se vai condenado, paga um terço, a vez menos de um terço, vai colocado em liberdade, e volta a reincidir, e aí o seguinte, tem saídia de dias das mãos, dia dos pais, dia das crianças, na grande maioria das vezes, nem retorna, ao sistema prisional, então é complicado. Em cima do que tu está falando aí, como a gente está dentro, de um ordenamento jurídico, vingente, o que foi que o secretário, Chico Lucas fez, inclusive conversado com ele, e isso ninguém está inventando a roda, ele foi, se dirigiu com muita humildade, ao poder judiciário, foi conversar com o presidente do tribunal, foi chamado os coordenadores das varas criminais, e também das audiências de custódia, para que fosse levado em consideração, a vida pregressa daquele preso, ou seja, aquele preso, ele não pode ser posto em liberdade, se ele também é reincidente, ou seja, é como uma criança, você tira ali o celular, olha, você vai ter que estudar, porque senão tu vai passar, tantos dias sem um celular, agora, é dado uma chance, é dado duas, não dá para dar uma terceira, uma quarta, uma quinta, agora, a mudança das leis no Brasil, precisa haver uma modernização da legislação, tanto do Código do Processo Penal, como o próprio Código Penal, agora, está na mão também dos magistrados, nós temos aí uma vara também na área de entorpecentes dura, o doutor Almir é duro, meu amigo, quando ele julga com fundamentação, as penas são duras, duríssimas, agora, fica o recado dado, a polícia está fazendo a sua parte, não adianta reclamar da PM, reclamar da Polícia Civil, se o cidadão também não faz a sua parte, ó, existem canais de denúncia, pode ter certeza que existe o anonimato, você que está aí sofrendo algum tipo, digamos assim, de agressão, de violência, seja ela psicológica ou física, qualquer que seja, você tem canais de denúncia, a atual Secretaria de Segurança, criou uma diretoria social, então, nunca se viu isso antes, então, se aproxima da sociedade, seja qual matiz for, ou seja, está tendo voz e vez, agora, não dá para você fazer segurança, tendo um balcão isolado, então, o Poder Judiciário tem que fazer a sua parte, ou seja, cumprir o que está na lei, vingente, e não permitir que os incidentes retornem às ruas, se é um devido processo legal, e o julgamento, porque está preso, existe um inquérito, já houve uma denúncia, é procurar julgar, para definir a vida desse cidadão, aliás, cidadão não, porque bandido é bandido, então, precisa ser dada a resposta para a sociedade, para que o que o Chico falou, essa sensação de impunidade, não se perpetue, mas isso é crível, mas houve essa conversa, e houve uma diminuição, sim, das solturas, nas audiências de custódia, porque se fez mostrar, que o sistema precisa funcionar. Em Teresina, oito horas, pontualmente, vamos ao Minuto Águas de Teresina. Bairros da capital, seguem recebendo melhorias, na infraestrutura de água, para otimizar, o abastecimento, durante o período, do BR-Obró, então, moradores, dos bairros, Marquês e Planalto Uruguai, são aí, beneficiados, com o sistema, de bombeamento, que vão aumentar, a vazão da água, e melhorar, a distribuição na região. No Marquês, o aumento foi de 76 mil litros, de água por hora. Já no Planalto Uruguai, o aumento foi de 26 mil litros, por hora, no abastecimento, beneficiando, mais de 5 mil e 800 moradores, na região. Então, para você que nos acompanha, o nosso, muito bom dia, o nosso muito obrigado, pela companhia de todos os dias, quero mandar aquele abraço, para você que acorda cedo, está sempre na nossa companhia, aqui no nosso, comando geral. Alguma observação, Chico? Fica à vontade. Para atingir aí, a nossa audiência, acho que o Fabrício, marcou você aí, tem aí, deixa eu ver, quem é que você vai mostrar primeiro? Ah, vamos aqui. Vamos lá, vamos lá, ver quem é aí. Esse trio maravilhoso. Esse trio maravilhoso, aí ó, encontrei com o Roberto, lá na banca, juntamente com quem? Caburé, nosso ouvinte, telespectador aqui, fiel, meu amigo. É, o Caburé. Eu estive ali, pelo Palácio de Carnar, que ele disse, rapaz, eu vou já ali, levar você para ver, conhecer um ouvinte, cadeira cativa, fui lá conhecer o Roberto, gente finíssima, obrigado pelo carinho. e tem gente na vila e mandou nos assistindo, mandou até o retrato, você acredita? É o novo. É o novo. O Caburé já foi de bicicleta para Brasília. Alô, você do telefone, alô, bom dia. Alô. Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia, fale. Bom dia, Magela, Gomes, o vereador Zói Senador, bom dia. Henrique, tudo bem? Tudo bem, como é que vai? Magela, Gomes, eu queria saber o seguinte, começou a chover, né? Eu queria saber, se essa equatorial aí, vai baixar o preço da energia, que está muito caro, viu? E a água, a energia vem do, vem do céu, viu? Eu quero saber se vai baixar isso aí, entendeu? O povo está reclamando, demais, porque o que mata o povo, é energia, preço de energia, de água, juro de banco. Lídio, Lídio, sim, Lídio. E remédio, Tá bom? Um abraço. Valeu, coronel. Na hora, coronel. Valeu, coronel, bom dia, obrigado pela participação. Coronel, sempre preocupado aí com os juros dos bancos. É, e ele falou aí uma coisa em relação, eu acho que nesse período de BRL, houve um aumento de consumo de energia, generalizado no Brasil inteiro, por conta das elevadas temperaturas. Certo. O sistema também sofre com isso, né? Por conta das temperaturas em si, né? A malha de distribuição, não é? A geração, com as elevadas temperaturas. E o consumidor, naturalmente, passou a usar mais um ventilador, ar-condicionado, a chupar, comer sorvete, chupar picolé, din-din. E assim, o que eu acho é que, com o anúncio, e isso, infelizmente, não tem volta. O que nós temos que trabalhar mundialmente é a estabilização para não avançar esse tipo de situação. E nos prepararmos, né? Melhor, de forma planejada. E nesses períodos de elevada temperatura, além de ter um planejamento de geração de energia maior, né? A devida proteção do sistema, haver também, digamos assim, uma diminuição social da tarifa. Eu concordo, porque já passa a ser uma questão beirando a humanitária. Se viu aí, por exemplo, em eventos aí, pessoas morrendo. Agora, por conta do calor, né? Por conta da falta de hidratação, por exemplo. Então, tanto a água como a energia, a água é um bem essencial, essencialíssimo. Energia também é essencial, mas dá para viver um pouquinho sem energia. mas nessas condições severas de temperatura, eu acho que tem que ter um olhar das operadoras, do próprio governo, tanto o governo federal como o governo do Estado, ou diminuindo um pouco o imposto, alguma coisa tem que ser feita para atenuar os altos valores das contas. Principalmente do governo, Gustavo, dos poderes públicos, porque não existe almoço grátis. Com certeza. A concessionária não vai diminuir a tarifa sem ter como repor essa arrecadação. Então, o que tem que melhorar nesse nosso país são os tributos, a carga tributária do nosso país, que é elevadíssima. Então, como é que eu vou diminuir a tarifa da empresa que eu estou prestando serviço para o poder público se eu não vou ter nada de retorno do poder público, se eu não vou ter uma contrapartida? É preciso que se discuta. E isso tem que ser discutido, Gustavo. O parlamento tem que buscar essa discussão, tem que buscar as soluções para esses problemas e elevar essa diminuição da taxa, das tarifas nos períodos mais quentes. Tem que haver essa diminuição? Tem. Agora, os caminhos estão aí abertos para a discussão de como é que deve ser feito. Então, está lançado aí o debate. Ano que vem já foi anunciado que nós teremos elevadas temperaturas. Será um ano mais difícil do que 2023, Magela. Caros ouvintes, e aí, ao Lídio, que pontuou bem, bem lembrado, começou essas chuvas, as chuvas vão ser agora muito fortes em um curto período de tempo e com muitas rajadas de vento. Tem gente da linha? Vamos ver qual é o próximo debate. Só para fechar, um amigo meu reclamando ontem que em outubro a luz dele chegou 500 e alguma coisa e ele me mostrou o talão ontem e já subiu de 500 e alguma coisa para 665. Caros, não se usar ar-condicionado aí é fatal. No Vale do Gavião, a casinha, uma hora só, uma mãezinha, duas mãezinhas, mãe e filha, com um bebezinho. A continha saiu de 114 reais para 350. Isso é brincadeira, né? Tem gente ao telefone, alô, bom dia. Muito bom dia, Magela e demais presentes do estúdio, ouvintes, Carlos Amorito, retornando, um abraço aí ao senador. Eu quero corroborar com tudo que foi dito aí em relação ao Chico Lucas, entendeu? que dá de mil a zero naquele ex-secretário policial, militar, da reserva, deputado federal. O chance dele era pousar para a imprensa com o pé, aquele culturno 49, no pé do pescoço de um meliante raquítico, de menor e com a pistola apontada para a cabeça do mesmo, entendeu? Então, isso não é postura de um secretário. Então, o governador do estado do Piauí está no momento certo, está correto em colocar a segurança do Piauí nas mãos do Chico Lucas, competente, digno, honesto, trabalhador e decisivíssimo para combater essas atrocidades que existem por aí. Um abraço até breve com o Carlos. Só pontuar, só pontuar rapidamente, acho que é o seguinte, cada pessoa tem o seu formato de trabalhar, tem a sua estratégia, assim, eu não tenho procuração para defender, mas o ex-deputado Fábio Abreu tinha a sua forma de agir, de atuar e não foi um ruim secretário. Obviamente que cada um tem a sua forma de trabalhar a sua estratégia. Então é o seguinte, o secretário Chico Lucas está trabalhando bem, mas também, a gente não pode atirar pedra também nos demais, eu acredito que o secretário, acredito não, o ex-secretário Fábio Abreu também deu a sua parcela de contribuição na segurança pública do Estado. Chico, eu conheço o Fábio, gente boa como pessoa, por diversas vezes eu conversei com ele dizendo, rapaz, tu foi eleito para ser deputado federal, uma secretaria que estava lá, o comandante geral indicado por um deputado, delegado geral por outro, a subsecretária dele era até então indicada pela ex-vice-governadora Margarete Coelho, o diretor do ML era outro indicado, não dá, política de segurança de Estado e ele, como um profissional que foi da segurança pública e um deputado federal, ele precisava realmente ter um maior engajamento em relação a essa questão do planejamento, tudo bem que cada um tem seu estilo, eu acredito que ele deu a sua contribuição, não só como policial, mas como secretário, mas houve alguns danos na gestão, é a minha opinião, agora, eu queria aqui destacar, tá, e isso o secretário Chico Lucas vem fazendo baseado em pesquisas, nós, você falou em leis, o Brasil tem lei para tudo, e nós aqui em Teresina temos a lei do silêncio, quem não lembra dessa lei? A polêmica, a polêmica que deu em relação aos horários de abertura e fechamento dos estabelecimentos noturnos, a questão do som, então, hoje está sendo feita as operações com decibilímetro, ou seja, está sendo feito com justiça, está se verificando documentação dos estabelecimentos, se tem um devido alvará de funcionamento, se há conhecimento da estrutura de segurança pública de funcionamento, e aproveitando, fazendo também um pente fino, verificando se os veículos que estão ali, se estão legalizados, está se checando a identidade, os dados das pessoas que estão no local, e houve 22 pessoas presas na última operação, ou seja, inclusive com mandato de prisão em aberto, são estilos diferentes? São, mas as leis existem para serem cumpridas? São, para tirar da gaveta e pôr em prática agora, tem que ser em consonância com a sociedade, e aí, um grande abraço, Carlos, e até uma próxima intervenção sua, e naturalmente, haverá o peso e contrapeso em relação a qualquer tipo de comentário, é óbvio, resguardando, é claro, o princípio do respeito à pessoa, tá? Em primeiro lugar. Em Teresina, 8 horas e 10 minutos. Comando Geral, FM o Dia. E para você que nos acompanha, ontem o PL, né, fez aí um trabalho, né, que o foco foi atrair o público jovem para o partido, então vamos acompanhar aqui a palavra do presidente aqui do PL, que é o Fabrício, vamos acompanhar. Vamos ter um alinhamento com o PL nacional, não tenha dúvida, agora a nossa maior missão é trazer o jovem que é de direita, que é conservador, que acredita em Deus, pátria, família e liberdade, esse é o seu partido, venha para o PL, se filir e venha fortalecer com a gente essa trincheira de luta. A confirmação do ex-senador João Vicente Caldino aqui, o que que simboliza isso? Ele aqui não é vento. Bem, convidamos vários políticos, vários partidos, então, foi um convite que foi aberto a todos os partidos. Então tá aí, né, a palavra do presidente do PL, temos também daqui a pouco, alguém quer comentar alguma coisa? Temos também a palavra, a palavra aqui do Diego, né, coronel Diego, que é ex-presidente do PL. Pode esperar o Diego, falar aí, depois a gente comenta. Então vamos acompanhar a palavra do Diego. E a gente sente nesse momento aquela semente plantada no arce, plantada no coração de cada piauiense, de cada terezinense de bem, esses jovens que sabem da importância da política e que se colocam à disposição para colaborar com o debate político com a democracia nesse momento pré-eleitoral em Terezinha e em todo o Piauí. Então eu parabenizo o PL Jovem pela iniciativa. Eu estou aqui como convidado, muito honrado com esse convite e espero que Deus abençoe os jovens e todo o povo de Terezinha e do Piauí. Quem esteve por lá também e falou com a nossa reportagem foi Leonardo Eulalho, que é vereador aí do PL na Câmara Municipal. A grande importância hoje de trazer esses jovens para dentro da casa legislativa de Terezinha é exatamente passar e trazer para eles também a conscientização política. São eles os grandes responsáveis e os únicos responsáveis pela política futura. Então eles têm que começar a interagir, a entender o processo político, a se apaixonar pela política, porque só a política transforma a nossa sociedade. Está aí, né? Assim como no futebol, trazer e criar as pratas de casa. O que é preciso lá no PL primeiro é que se decida qual o entendimento que eles querem ter, porque uns optam por estar na base do doutor Pessoa, do Palácio da Cidade, como é o caso do presidente municipal que é o vereador Leonardo Eulário. Outros acham que a melhor alternativa é seguir o ex-prefeito Silvio Mendes e aí eu acho que tem que haver um entendimento entre eles lá. Então há uma ala mais radical, uma ala mais moderada, mas de certo é que eles vão formar uma chapa razoavelmente competitiva. Eu vou até mais longe. o senador Ciro até o ano passado tinha uma grande influência sobre o PL, pode ainda até ter, mas não vai se movimentar, não vai interferir nos caminhos do PL ano que vem, porque ele quer primeiro ajeitar a chapa dele lá do progressistas, tá? Então o que é que eu acho que deverá acontecer? Como o vereador Leonardo Eulário foi consagrado como presidente municipal do PL, é quem vai reger aí a batuta nas eleições de 2024, vai haver uma chapa, mas o PL vai estar institucionalmente talvez mesmo com o prefeito de Teresina por conta do vereador Leonardo Eulário que participa inclusive da gestão, contribui com essa gestão, né? E aí a musculatura vai estar com outro, ou seja, a turma vai marchar para outro quartel, mas não do prefeito de Teresina, essa é que é a verdade. Em Teresina, 8 horas 15 minutos, nosso tempo está estourado, papo quando é bom, né? Com certeza ele se estica, mas infelizmente vem aí Vanusa Coelho na O Dia TV e Cleiton Corrêa aqui na FM O Dia. Gustavo, bom dia, obrigado por mais um dia. Bom dia, eu queria convidar a todos que no domingo agora, a partir das 9 horas da manhã, haverá um movimento no mercado do Diceu 1, na Avenida dos Feirantes, naquela avenida isolada, em defesa dos mercados públicos municipais da nossa capital. Lembrando isso. E aí convido você a nos acompanhar pelas redes sociais, é Gustavo Henrique Povo ou Gustavo pela Cidade, ou simplesmente pelo WhatsApp 86-998-28-0000 e acompanhe as redes sociais do Sistema O Dia de Comunicação. É o dia líder de incredibilidade. Até terça-feira que vem, um bom final de semana e fiquem todos com Deus. Chico Gomes, bom dia. A todos um excelente dia, fiquem todos na santa paz de Deus, retornaremos amanhã em seis em ponto aqui na sua O Dia TV, canal 23.2 e na sua FM O Dia 92,7 e aí 7, 23.1.